Olá, este é o programa Fé, Esperança e Amor da Igreja Presbiteriana da Lapa. Aqui é o pastor Robert e quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 22, os versículos de 19 a 23. Nós estamos na semana da Páscoa. Estamos lembrando de alguns acontecimentos importantes e singulares para aquilo que é o verdadeiro significado da Páscoa. E no versículo 19 a 23, nós temos escrito, E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de Ceá, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. No vídeo passado, do reverendo Gilberto, nós aprendemos o que Jesus fez antes de celebrar a Páscoa e instituir a ceia. Jesus pediu para que Pedro e João fossem até uma casa para lhe preparar o banquete. Jesus chegou para celebrar a grande festa. E quando nós paramos para lembrar da Páscoa, nós precisamos entender alguns significados, alguns pontos importantes dessa relação entre a Páscoa no Antigo e no Novo, e a sua relação direta com a pessoa de Cristo. A primeira coisa que nós podemos lembrar, queridos, é que para a Páscoa acontecer, o mordeiro precisa ser escolhido. E que relação isso tem a ver com Cristo todo? Porque lá em Isaías 42, versículo 1, afirma que Deus escolheu o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, para ser sacrificado por nós. Nós aprendemos também que esse Cordeiro era escolhido, porém esse deveria ser sem defeito. E a Bíblia nos apresenta que Jesus também é esse Cordeiro sem defeito, sem imácula. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, ele disse que Maria, por meio do Espírito Santo, daria à luz um ente querido. E quando tentado por Satanás, ele mostrou-se invencível, valendo-se da própria palavra de Deus. E lá em Hebreus 4, versículo 15, nós aprendemos que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós aprendemos também, queridos, que esse Cordeiro, ele precisava derramar o sangue, ele precisava ser sacrificado. E quando Jesus diz que este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, ele está apresentando que agora o seu próprio sangue seria derramado em favor do seu povo. Portanto, ao instituir a ceia, nós observamos que o sangue do Cordeiro Pascual, sobre as portas ou derramado na base do altar, são identificados com o sangue de Cristo, derramado na cruz pelos nossos pecados. Assim como o sangue nos umbrais das portas afastaria a ira de Deus sobre o povo do Egito, também pelo sangue de Cristo derramado na cruz, tem uma remissão dos nossos pecados. Ou seja, Jesus é o único que nos livra da ira vindoura. Aqueles que são cobertos pelo sangue de Cristo têm seus pecados perdoados e serão apontados como justos no dia do juízo de Deus. Por isso que a Páscoa foi instituída para nos apresentar Cristo e indicar a perfeita obra redentora, ou seja, o que era essencial na primeira, não se perdeu na segunda, pois ambas apontam para Cristo. E a ceia é para confirmar essa nova aliança que agora temos com Cristo ao derramar o seu próprio sangue, o sangue suficiente para nos lavar e nos perdoar e nos declarar como justos para a santificação do seu povo. Mas a ceia do Senhor nos ensina mais, queridos, pois a ceia do Senhor aponta para algumas características próprias de Cristo, mas que foram comunicadas a nós e que nós precisamos recitá-las, como, por exemplo, o amor. Nos versículos 22 e 23, Jesus mostra o seu amor, pois ele institui a Páscoa, mesmo sabendo que diante daquela mesa estaria o traidor. Judas estava com eles, ceiando com eles, mas Jesus mostrou o seu amor, fazendo ali aquela celebração, instituindo ali a ser do Senhor. Mas não apresenta só o amor que levou Cristo a morrer na cruz, mas apresenta alegria. Jesus não foi para a cruz murmurando. Ele vai como ovelha muda e ele vai na alegria de nos salvar. Portanto, a ser não é um momento de luto, mas de alegria pela obra redentora de Cristo em nos comprar para Deus, pagando com o seu próprio sangue. Jesus instituiu esse sacramento. Porque a igreja precisa relembrar desse sacrifício, da sua morte na cruz, mas também ela precisa olhar para o futuro, precisa olhar para Cristo. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 29, em que Paulo relembra ali a instituição da ceia, ele coloca mais duas virtudes essenciais. A esperança, no versículo 26, ao celebrarmos até que ele venha, nós estamos depositando a nossa confiança e esperança na certeza que Cristo voltará. A Páscoa, portanto, foi para a libertação da ira de Deus no Egito. A morte de Cristo nos livra também da ira de Deus e nos habilita para a vida eterna. E mais um, que é o autoexame, lá no versículo 28. precisamos examinar a nós mesmos, precisamos ter consciência dos nossos pecados, arrependermos dos nossos erros para participarmos dignamente desse momento, o momento do banquete, o momento da festa. Portanto, quando você estiver diante da mesa do Senhor, não fuja. Não fuja, mas arrepende-se do seu pecado, dos seus atos e venha para participar dessa grande celebração. O banquete da graça é para todos os eleitos de Deus, é para todos os salvos em Cristo Jesus, é para todos os membros da igreja de Cristo. Nós não podemos celebrar esse momento de crise em uma grande festa, com uma grande comunhão, mas nós podemos amar, nós podemos nos alegrar, nós podemos ter esperança, e nós podemos e devemos fazer sempre um autoexame. para que naquele grande dia, juntos, reunidos com uma única família, quando assim pudermos adentrar em nossa igreja para cultuar a Deus, vamos celebrar com toda alegria esse grande momento, que é o momento da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa viver os teus dias para a honra, louvor e glória do teu nome. Leve a tua família a desfrutar dos benefícios da cruz e dos benefícios da ceia do Senhor. Um grande abraço e Deus te abençoe.